Maiara vive com dois filhos e o marido em uma área de ocupação. A casa é pequena. Toda a renda da família vem do Auxílio Brasil. 600 reais por mês, usados basicamente para comprar comida. No momento, esses 600 reais eu uso para comprar alimentos. É tanto que eu vou no mercado para fazer a compra com 600 reais e dura para mim 15 dias. Se não fosse 600 reais, no momento, não sei nem o que seria de nós. Receber uma parcela extra no fim do ano que vem deve ajudar a família. Me ajudaria com mais alimentos. Eu estou com os planos de pôr uma comporta porque eu passei por enchente, perdi todas as minhas coisas. Atualmente, mais de 20 milhões de brasileiros recebem o benefício. Mais de 80% são mulheres. A proposta do governo federal é que essa parcela extra, a partir de 2023, seja paga apenas as mulheres cadastradas no programa. O calendário de pagamento vai ser divulgado no momento que nós fecharmos a folha. Como eu falei, o cadastro único, além de um constante processo de modernização, ele é um cadastro que é dinâmico. Então, estamos na busca ativa pelas famílias brasileiras que ainda se encontram fora da cobertura do Auxílio Brasil. As mulheres são a grande maioria das beneficiárias do Auxílio Brasil. Então, as mulheres que têm ali essa atribuição de estar provendo o sustento e protegendo o seio familiar. Então, o fortalecimento dos vínculos familiares é também um dos pilares do Auxílio Brasil. Daí, está certo o foco também nas mulheres para mais esse programa. Recebem o Auxílio Brasil as famílias com renda menor que R$ 210,00 por mês por pessoa. Para ter direito ao benefício, é preciso fazer um registro no cadastro único, por meio do aplicativo de celular ou no site. Uma das principais funções do governo é diminuir as desigualdades. É tirar daqueles que têm mais e entregar para aqueles que têm menos. Promover o crescimento dos mais pobres. Uma das formas mais objetivas, diretas e eficientes de ajudar a camada mais pobre da população é dar um recurso diretamente para essas pessoas.